Música Olá meus amigos, bem vindos a mais um vídeo Hoje vamos fazer algo muito diferente E que tenho quase certeza que tu não viste em praticamente nenhum canal de Youtube em Portugal Hoje vamos dar uma volta de avião Acredita que vai ser uma experiência completamente diferente Que te vou querer transmitir E algo que tu também podes vir a fazer um dia Mas hoje vamos então ao aeródromo de Viseu Dar um jogozinho Beija Bom, eu já estou aqui no aeroclube de Viseu Ou seja, há muitos aviões lá dentro Cá fora há outros tantos E eu tinha combinado aqui com um colega meu, o David Marques Desde já, obrigado aí pelo convite E basicamente nós hoje íamos voar neste avião aqui que eu vos vou mostrar Basicamente é um lado da África que não tem portas Agora já estão a ver Mas a questão é que hoje está um frio desgraçado e se calhar não vamos nesse mas vamos naquele ali Aqui está o suporte cruiser que é um avião com um perfil bem diferente em relação a este e ao que estamos habituados a ver Assim, toda a gente chama de Cessna E depois temos aqui um que é uma grande atração sempre que se voa aqui em Viseu Que é o Pits Que é um avião de acrobacias e isto sim dá uma grande piada de andar E pronto, vou esperar aqui pelo David Que andai tratado umas coisas E a seguir vamos para o ar Falando nisso, trouxe a Y2 4K Plus para filmar Talvez de fora do avião Ele também tem uma câmara de acção e vai meter dentro do avião Para mostrar nós no cockpit E não sei se vou levar esta, está dependente aqui do ambiente Mas se calhar vou levar esta também para depois filmar lá em cima qualquer coisita Está bem, até já! Para quem quiser dar uma volta numa destas máquinas ou assim E for aqui da zona de Viseu Isto é muito fácil, vocês chegam aqui ao Aeroclube de Viseu, no Aeródromo de Viseu E só tenho que falar aqui com o pessoal do Aeroclube e dizerem que gostavam de experimentar uma destas máquinas E eles fazem-nos um batismo de voo Vão aí durante 15, 20 minutos, meia hora, vocês acordam com eles E vêm aqui dar uma voltinha Eu comecei assim e fiquei com o gosto da aviação Simulador, voo real Vão ver que vão gostar Há aqui uma grande quantidade de máquinas e não estão aqui todas Portanto, dá para todos os gostos Lá atrás, eu vou depois tentar mostrar umas imagens É onde está a malta dos Fireboss São aqueles aviões que ajudam no combate aos incêndios Por isso, um grande amusão para aquela malta que nos ajuda todos os verões David, sempre vamos sem portas, não é? Vamos a isso Bora lá apanhar frio Apanhar aqui um briol Já fui buscar ao carro um casaco que tinha para lá perdido Este é o David, o meu colega Vamos dar até uma voltinha E temos aqui já duas câmaras a filmar durante o voo Por isso, até já Música 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.